Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade Caderno da Maria Valtorta de 1943, 31 de maio, imediatamente após a Sagrada Comunhão Jesus diz, sabe por que se impressiona mesmo com uma ninharia e não gostaria de cometer? Porque estou em você Onde estou, nada pode subsistir que não tenha nem mesmo mais distante parentesco com a impureza A sensibilidade de uma alma dada a mim é tal que até a menor teia de aranha do mal é pesada Insuportável, mais nojenta do que um mar de lama para aqueles que não estão comigo Mas isso não é pelo mérito da alma, é só porque eu estou lá O mérito da alma, se houver a um só, sua vontade de me ter e de se ter em mim Lembre-se disso e não se orgulhe do que não é seu, mas meu Humildade sempre se devo agir Aos olhos do mundo você é tão sincera quanto a neve alpina Mas diante dos meus olhos você ainda está tão bronzeada de poeira que a cobre Como a poeira é formada por causa de partículas tão pequenas que não podem ser vistas a olho nu Mas muitos juntos formam uma camada acinzentada que mancha e suja as coisas Você não precisa ter grandes pedras para morrer sufocada ou parecer feia Além disso um punhado de poeira pode matar por asfixia e é sempre feio As pedras são os pecados capitais O pó venial peca Também as imperfeições são poeira, mas não mais sempre poeira E tem que tirar, porque se acumular por mais que cada molécula seja impalpável e significante Acaba sufocando o espírito e sujando-o O mundo não vê isso, mas eu sim Existem coisas que são inocentes aparentemente, mas que não são Existem coisas que são puras aparentemente, mas não são Não por sua própria vontade, mas porque outras vontades os contaminaram e corromperam Enquanto houver vida, haverá perigo O perigo é a própria vida Olha a neve como é branca Foi formada lá no meu céu Olhe para o lírio Que pérola Eu criei sua seda Mas se você olhar para eles A neve e o lírio com um microscópio Você vê quantos germes impuros se misturam Caindo pelos espaços antes de pousar na terra No mais cândido floco de neve Você vê quantas partículas microscópicas de poeira Mancham a seda angelical do lírio recém-coberto E a neve e o lírio são como coisas inanimadas Não tem culpa se isso acontecer Mas a alma racional, sim Ela pode observar e perver Como? Com o amor O amor é o microscópio da alma Uau! Quanto mais alguém me ama E vê as coisas através de mim Mas vê as manchas de sua consciência Uau! Isso não me afasta Porque sei como você é feito Mas não me alienam Se a alma o sofre como inevitáveis Inevitáveis Tá vendo? A pessoa não pode ficar Assim, aceitando as fraquezas Gostando das fraquezas Provocando as fraquezas Tem que ser uma coisa assim Que aconteça Sem que forse da vontade da pessoa Mas não me alienam Se a alma o sofre como inevitáveis Quando é algo inevitável Não tem problema Mas se não provocar Tá vendo? Mas não os provoca E mais ainda Tenta limpar-se imediatamente Lembrá-lo sempre Tá vendo? A gente pode ter nossas fraquezas Mas a gente tem que pedir desculpa A gente tem que reconhecer Que a gente pode tentar evitar Dentro da possibilidade Então Jesus quer ver luta Ele quer ver batalha Mesmo diante das fraquezas E eu sempre sinto isso Eu sinto e sinto Que ele cobra isso de mim Sempre E eu não fico satisfeita Não Sempre tô atenta Pra poder melhorar cada vez mais E fico chateada Com as minhas fraquezas De vez em quando eu fico sim Tem que formar o vazio Mas eu fico sim Atenta Pra melhorar o máximo possível Por amor a Jesus O amor é o microscópio da alma Né? Muito bom Jesus Obrigada aí Pra essa palavra Show de bola Maravilha Ai gente Eu tô tão ruim Com essa gripe Xarope Eu permaneço ainda mais Você deve tentar me ter Com mais frequência Também sacramentalmente Nada melhor do que o meu sangue Para lavar uma ronda tua alma E torná-la digna do rei Tá vendo? A gente tem que querer o sacramento Tá vendo? De mim Você viu o que aconteceu Quando eles não me trouxeram até você? Só o meu poder Operando milagre contínuo Tem sido capaz De levá-la adiante também Manter a vida do espírito Sob a poeira que se acumulou E que não foi limpo comigo Sangue Mas não finja E nem ouse muito Eu a salvei Para meus propósitos Que não deveriam ser julgados Ou mesmo investigados Agora tudo volta Ao seu curso normal Porque o milagre É a exceção E tens de se alimentar de mim Para ser cada vez mais digna de mim Colocando da tua parte Amor infinito Tudo o que podes exprimer Do teu ser Até a tua exaustão Vontade infinita Para o bem Atenção infinita Humildade infinita Reconhecendo o teu nada E o meu tudo E infinita vontade de pureza Isso é suficiente Para mim por enquanto E eu separo isso Da vontade em geral Como a vontade elevada Estamos em tempos de alarmes E se você não observar o inimigo Ataca você Mas quais são as bombas E ataques do inimigo Que só podem matar o corpo Em comparação com os truques Do inimigo Que quer matar sua alma Aquela alma que resgatei Ao preço da dor e sangue Que não tem preço Suba a minha montanha Segure-se na minha cruz E zele por você Por você e por muitos E ore Eu te amo E a alegria que você sente Em você é a prova Do meu amor Olha Se você tem alegria É a prova do amor de Deus E que você me satisfaz muito Nossa Se você tem alegria Uau Que legal essa palavra Hein Olha Olha Gente Que legal essa palavra Amei Eu te amo E a alegria que você Tô boba Ele não fala isso só pra ela Ele fala isso pra todos nós Entendeu Acordem pra vida Acordem pra vida Uau Nossa Quanto ao futuro O que você quer saber Coitada Você não está longe da verdade Esta manhã Você a tocou Mas você teria coragem De conhecê-la plenamente Agradeça a minha misericórdia Que por enquanto Esconde de você Uma boa parte Reze O Pentecostes Está próximo Em relação ao pai Diga-lhe Quem vive na caridade E na pureza É o padre Tá gente Em relação ao padre Diz Diz pra ele Seu padre Quem vive na caridade E na pureza Já está no Calvário E isso me agrada Cabe a mim Dar a cada um Da maneira que prefiro A cruz Que lhe corresponde Então cabe a Jesus Dar a cada um Da maneira que ele prefere A cruz Que lhe corresponde Vai a minha paz Te dou Maravilha Agora eu falo Esta manhã Abrindo o evangelho Ao acaso Foi me aberto Primeiro pelo capítulo Ensinamentos de Jesus São Mateus Capítulo 5 Depois do primeiro capítulo De São Lucas E precisamente Do versículo 8 Ao versículo 24 Vindo para o versículo 20 Tive um tremor Que se repetiu mais alto No versículo 24 Eu mencionei isso Para você esta manhã Como através de véus Ou distâncias Entendi que existe Uma referência Para todos nós Mas eu não vi claramente No entanto Permaneci sob esta Impressão dolorosa Que permanece Como uma gota De amargura No meio da doçura Que me nuda Imploro que guarde Tudo o que digo Escrevo para você Acho que é difícil Para mim Ter que dizer E tornar Certas coisas conhecidas Parece tão impossível Que aconteçam comigo E pensar que é uma vontade Tão arrogante Que não sai sozinha Até que seja ignorada Esta manhã Tive que deixar A ação de graças Da comunhão No meio do caminho Porque não entendia Mais o quão forte As outras palavras Soavam Impondo-se Para serem escritas Então finalmente Consegui orar Mas eu tive que parar antes E então fiquei com o eco Dessas palavras Em meu coração E estou meditando Sobre elas De minha parte Nada poderia acrescentar Além deste esclarecimento 1º de junho De 1943 Jesus diz Para serem salvos Ó pobres homens Que tremem de medo Coração sem telha Da minha misericórdia E eu não gostaria mais Do que me deixar Tirá-lo Meu peito Está aberto Para que você Possa alcançar Meu coração Com mais facilidade Aumentei a ferida Da lança Em meu coração Para que você Possa entrar E isso Não favorece Usei suas Inúmeras ofensas Como faca De sacrifício Para reabri-lo Cada vez mais Porque o amor Sabe como fazer isso Até o mal Se transforma Em bem Enquanto você Usa todo o bem Que eu lhe dei E até me dei Que sou o supremo bem E até me dei E eu até me dei Que sou o supremo bem Deu a si mesmo De uma forma Tão obscena Que se torna Um instrumento Do mal Para você Estou com Meu coração Aberto Pingando o sangue Enquanto as lágrimas Escorrem dos meus olhos E eles caem Sangue e lágrimas Inutilmente No chão A terra É mais benigna Do que você Com o seu criador Abra suas areias Para receber o sangue Do seu Deus E você Por outro lado Fecha seu coração A mim Único cálice Em que ela Gostaria de descer Para encontrar o amor E dar alegria E paz Eu olho O meu rebanho Meu Meu Não é mais meu Foste minhas ovelhas E deixastes Os meus pastos Fora encontraste O maligno Que te seduziu E não te lembraste Que com o preço Do meu sangue Te recolhi Te salvei Dos lobos E dos mercenários Que queriam matar você Eu morri Por você Para dar-lhe vida E a vida plena Que tenho no pai E você preferiu A morte Vocês se colocaram Sob o signo Do maligno E ele Os transformou Em cabras Selvagens Não tenho Mais rebanho O pastor Chora Nossa Meu Deus Só tenho Uma cordeirinha Eles servirão Eles servirão De palha Para o resto Dos demônios E como galhos No fogo eterno Mas meus cordeirinhos Estarão comigo Em um lugar Escolhido por mim Para seu abençoado Descanso Depois de tanta luta O lugar é diferente Daqueles dos salvos Para os generosos Existe uma posição Especial Nem entre os mártires E nem entre os salvos Eles são menos Do que o primeiro E muito mais Do que o segundo E estão no meio Entre as duas linhas Persevere Você que me ama Para aquele lugar Vale todo o cansaço Do presente Porque é a área Dos corredentores Aí Nós vamos estar Nesse lugar Cuja cabeceira Está Maria Minha mãe É esse lugar Que a gente vai estar Meus cordeirinhos Estarão comigo Em um lugar Escolhido por mim Para seu abençoado Descanso Depois de tanta luta O lugar é diferente Daqueles dos salvos Dos salvos Deve ser o limbo E o purgatório Para os generosos No corredentores Existe uma posição Especial Nem entre os mártires E nem entre os salvos Eles são menos Do que o primeiro Somos menos Que os mártires Menos E muito mais Do que o segundo Nossa E estão no meio Entre as duas linhas Persevere Você que me ama Para aquele lugar Vale todo o cansaço Do presente Porque é a área Dos corredentores A cuja cabeceira Está Maria Minha mãe Olha Jesus ainda diz Eles acreditam Que a penitência É algo inútil Vencido Uma mania pacífica Só a penitência E o amor Tem peso Aos olhos de Deus Para interromper Os acontecimentos E desviá-los Você precisa De mais amor Do que pão Pelo menos Mas pelo pão Vocês se esforçam Por obtê-lo Roubando-se A casca Uns dos outros Como cães famintos E na realidade Pouco difere deles Prontos Como estão Para destruir Uns aos outros Por um punhado De terra E pela fumaça Do orgulho Ao passo Que para adquirir E possuir amor Você não faz nada Você não cuida disso Mas vocês sabem Desgraçados O que vocês fazem Negligenciando o amor Você perde Deus Sua ajuda na terra Sua visão no céu O que devo fazer Para que você entenda isso Se meus flagelos Não bastam Se minha bondade É inútil Como devo derrubar O paráctito De que maneira Para que ele te convide E te salve Se o balão do fogo Levado pelo vento veloz Descesse Para um novo Pentecoste Sobre cada um de vocês Não se dividindo Em pequenas chamas Que bastavam então Sobre os pobres Pescadores Rudes e ignorantes Mais amantes de mim Seria descer totalmente Sobre cada um de vocês Não seria igualmente O suficiente Para iluminar Deus Antes você Você deve Despejar a alma De seus falsos deuses E você Não quer fazer isso Porque você os prefere A mim Verdadeiro Deus Você está perdido Se o milagre Não for cumprido Volte e reze ao amor Interessante Jesus fala para os homens Através dela Nesses trechos Nesse livro 2 de junho Jesus diz Neste mês dedicado Ao meu coração Junho E que este ano Reúne as solenidades Que são tantas manifestações De amor por nós Trindade divina O que fazes? É o mês de amor E você o transforma Em um mês de odiar o inferno E assim também O mês de Maria Minha mãe E assim De abril Em que morria Há 20 séculos E que traz de novo A minha Páscoa É sempre assim Para você Amor Bondade Você só quer De Deus E em Deus Mas você não quer Nos amar Amar Um ao outro Ser bom Sim Você não quer Nos amar Suas orações São inúteis Porque chegam A seus lábios Não por amor Mas por egoísmo Você quer ser Preservado do mal Mas você não diz Porque que o mesmo Seja feito Com nossos inimigos Mas que o mesmo Seja feito Com nossos inimigos Não Por eles Você implora Destruição e ruína Aquilo que você Não deseja Para si mesmo Não há batimento Cardíaco em você Que não tem o ódio E o egoísmo Como sua fonte secreta Então assim Ele está falando assim Que a pessoa Que busca Deus Não odeia o inferno Não 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 Ele está falando aqui Que as orações São inúteis Por quê? Porque não tem amor Mas egoísmo Você quer ser preservado do mal Mas você não diz Que o mesmo aconteça Com os inimigos Então você quer que os inimigos Sofram Você implora para eles A destruição e a ruína Dos inimigos Aquilo que você Não deseja Para si mesmo Você quer para os outros Então não há Batimento cardíaco Em você Que não tem o ódio E o egoísmo Como sua fonte secreta E então suas orações Parecem balões Que sobem por um caminho estreito E então explodem Caindo no chão Está vendo? Nossa Você é forte Esse aqui em Jesus Eu vou ler de novo Amor Bondade Você só quer de Deus E em Deus Amor Bondade Você só quer de Deus E em Deus Mas você não quer Nos amar Amar um ao outro Ser bom Próximo Sim, você não quer Nos amar Suas orações São inúteis Porque chegam aos seus lábios Não por amor Mas por egoísmo Você quer ser preservado Do mal Mas você não diz Mais que o mesmo Seja feito Com os nossos inimigos Você não diz isso Não Porque eles Por eles Você implora Por destruição e ruína Aquilo que você não deseja Para si mesmo Não há batimento cardíaco Em você que não tem O ódio E egoísmo Como sua fonte secreta E então Suas orações Parecem balões Que sobem Por um caminho estreito E explodem Caindo no chão Procure orar Com amor Então são orações Que não chegam No céu nunca Procure orar Com amor Amor por todos E eu o ajudarei Se você faz o bem A quem o ama Que crédito você tem Seja semelhante a nós Que fazemos chover sol e água Sobre justos e injustos Deixando apenas Para nós o direito De julgar Quando chegar a hora Muito bom A lei e a palavra São sempre iguais São sempre as primeiras Filhos que não nos amam Vinte séculos Não são nada Antes da verdade eterna Eu a palavra Não vim mudar a lei Mas mesmo Eu que sou a palavra E você mudou Porque na minha lei E na minha palavra Você colocou Uma sobreposição De sua tola palavra De suas leis Cegas e cruéis Você creu assim Para mudar a lei E a palavra E progredir Sim, você progrediu Mas como alguém Que não vê mais a luz Você não progrediu Em direção a meta Deus Mas em direção Ao ponto oposto Nossa Você regrediu Para a animalidade Você está matando Sua alma Como? Você sabe gritar Pelos espaços Salve suas almas E depois mata-as Mas quando um naufrágio Afunda o navio Só morrem os vossos corpos E os meus anjos Estão preparados Para levar para o céu As almas Dos que morreram Com o meu nome E o de Maria Minha mãe Nos lábios Enquanto vocês O naufrágio De sua filiação De filhos de Deus Vocês matam suas almas Ó pobre coração meu Falo com você Maria Que sabe o que significa Ser rejeitada Ofendida Não reconhecida Traída E que você Sofreu até adoecer Você pode entender Meu tormento Comparando-o Com o seu O amor ignorado É um tormento E o meu É um amor infinito Infinitamente ignorado Não há duas Ou três pessoas Desaparecidas Como você Para mim Existem milhões De pessoas Que em vinte séculos Não gostaram Me ofenderam E me desprezaram E meu coração Que ama Com a perfeição De um coração divino Se expandiu No sofrimento Da dor O lançamento Não foi doloroso Em comparação Com as feridas Que a raça humana Infligiu ao meu coração Em vinte séculos O lançamento Que ele está falando É a lança Eu sou Deus E não sofro De doenças humanas Mas em vez disso Sofro em minha humanidade A dor E você me dá Uma dor infinita E contínua Devo refugiar-me No coração de minha mãe Para superar Certas horas De sofrimento Atroz Por vossas indignidades Devo recorrer Aos meus confessores Para diminuir A amargura Do que sois Homens por mim Que vos amei Até a morte Não queremos Preciosas coroas Nas cabeças Das imagens Que me representam E represento A minha mãe E a tua Enquanto tu Continuamente Nos cravas Com espinhos Junto aos quais Os da minha coroa Eram rosas Nossa Que legal Isso aqui Gente Não queremos Preciosas coroas Nas cabeças Das imagens Que me representam E representam A minha mãe E a tua Enquanto tu Continuamente Nos cravas Com espinhos Junto aos quais Os da minha coroa Eram rosas Meu Deus Eram rosas Comparado aos espinhos Que você tem Colocado continuamente Cravando Jesus Pela falta de amor A seus inimigos Queremos uma única coroa Seu amor Um amor verdadeiro A cada hora A cada ocasião Bastaria que isso Ocorresse Em poucos corações Em cada nação Para que o mal Fosse vencido Pelo bem Não foram doze Verdadeiros apóstolos Sustentados pelo coração De Maria o suficiente Para levar a caridade Ao mundo Mas você agora É pior do que os gentios E os judeus Ele está falando Para os padres Ele está falando Para os padres Isso aqui Para a igreja Que o livro Ela está escrevendo Para o padre Então às vezes É para o padre Para ele Poder passar para a frente Jesus ainda diz Isto é para você Considere o valor O valor das coisas Mesmo as pequenas Se me forem oferecidas Com amor Não te abracei Quando com grande dor E numa grande provação Te renunciaste Porque não podias fazer De outra forma Ou quando numa hora De grande fervor Te ofereceste a mim Eu pressiono você Contra o coração Por uma coisa Que aos olhos humanos Pode parecer uma ninharia Mas eu a julgo Como Deus E não como homem Sua espontaneidade Em me dedicar Essa tristeza Sem que eu fale Ou qualquer agente externo Pressione você Me comoveu Me levando A recompensá-la Imediatamente Você sabe como? Lembre-se Sempre Sempre Seja dócil A minha vontade Que você deve viver Em todas as coisas Mesmo as menores E que você deve Sempre pensar Como movida Por um desejo De bem Para si mesmo Você deve ser Como uma grama Em flor Que se curva E sobe A cada sopro De amor Porque minha vontade É amor E tudo em você Deve corresponder A isso Responder a isso Meu amor Com amor Além disso O olhar Com que você olha Para o seu próximo Deve ser sempre Um olhar de amor Desta forma mesmo Um simples olhar Fará com que você Mereça um carinho meu Então isso aqui Serve para mim Nossa Guarda isso aqui No meu coração Olhar para o próximo Com amor Sempre Não julgue Nada desprezível Quando se trata Do sobrenatural A vida é feita De coisas comuns Mas que revestidas De amor Se torne exaltadas Minha mãe foi tão grande E digna de admiração Dos anjos No momento do seu fit Como quando Deixando as contemplações Dos mistérios Mais elevados E a meditação Da dor Que a feriu Através de sua criatura Ela se dedicou E as humildes Obrigações A mulher Lavando com amor Minhas fraldas Cozinhando com amor A comida para o marido Consertando com amor A casa Ouvindo Com amor As necessidades Do próximo O amor está sempre pronto Dócio Doce Alegre Generoso Paciente E é o amor Que abre os céus E faz descer A nossa trindade Que chega aos corações Não só com todo O seu esplendor Mas também Com toda a sua ternura Quero levá-la A ser mais dócil Terna Forte Do que um novelo De seda Se eu quero Me recriar com você Se eu quero Mostrar que sou o rei E o dono Você não deve reagir Lamentar Franzir a testa Se depois de ter você Em uma cama por anos Eu quisesse Te tirar dela O que seria surpreendente Eu seria o dono De fazê-lo E você deveria Ser generosa Em pronunciar O fiat da cura Como fez ao pronunciar O fiat da doença Eu curei sua alma Eu poderia curar Seu corpo Que está sempre Menos paralisado Do que sua pobre alma Estava há pouco tempo E deves agradecer-me Mesmo quando curar Significa atrasar O nosso encontro No paraíso Significar perigo De viver no mundo Significar restituição Do teu dom Se eu te fizesse Isso teria meus propósitos E você Para me agradar Você deveria estar Sempre feliz Como agora Do que é feito o mel Do suco de mil flores Do que é feita a perfeição Do fruto de mil sacrifícios Nossa Que lindo isso aqui Uma abelha Que quisesse se alimentar De apenas uma flor Produziria pouco mel E enjoativo Outra que mistura O suco de flores Muito doces Com outras amargas De flores De sabor delicado Com outras de aroma picante Dá um mel Abundante e saudável Assim é com a alma É necessário Que você se acostume A ver O seu Jesus Em todas as coisas Que as predestina Para o seu bem E você deve usar Todas elas Para progredir Olha para não errar Você tem que fazer assim Você olha Para o seu vizinho Pense Que você olha Para mim Olha lá Que legal Você fala Com o seu vizinho Pense Que você está Falando comigo Olha É o que a Michelle Falou ontem Bonitinho Você faz algum favor Algum trabalho Para o seu vizinho Pense Que fui eu Quem te perguntou E pedi Então você irá progredir Ó Se pararmos Para refletir Sobre quem dirige O olhar A palavra A obra Muito raramente Eu falaria Olha lá Muito raramente Eu falaria Olhe Agiria com aquela caridade Que torna As suas ações agradáveis Para mim Eu na terra Fiz tudo pensando No meu pai E na sua redenção Você faz tudo Pensando em mim Na redenção Dos pecadores Gente Que palavra maravilhosa Gente do céu Não basta Que te resignes Quando te imponho Tirando de ti O que considero Justo tirar de ti Para o teu bem É necessário Que te satisfaças E te alimente Com a alegria De todos os cálices Que te ofereço Correndo ao seu encontro Abençoando o amor Tanto quando os oferece A ti Como quando os separa Também me pede De que os dê Para ti A ti para me impedir De bebê-los Quando são amargos Então eu te amarei Você será tão querida Para mim Que eu te amarei A ponto de suspirar Ardentemente Por te ter Para sempre Meu reino Só o amor Me leva a te deixar Ainda aqui Ainda está aqui Para torná-la Mais boa Mais boa Só o amor Deve motivá-la A ser mais boa Para voar logo Para mim Uau Nossa gente Que textos maravilhosos Amém Fiat Amém